Olá, eu sou o professor Sócrates Matos e esse é o canal Descomplica Mais, o canal que te ajuda a entender melhor as ciências da saúde. E hoje a gente tem mais um vídeo da série Professor Responde. E se você gosta do nosso conteúdo, tem uma forma de nos ajudar. Se inscreve no canal, marca o sininho, dá um joinha e compartilha para que mais pessoas conheçam o conteúdo que a gente produz. E a pergunta de hoje é, como a IgM combate o vírus? IgM é uma sigla que significa imunoglobulina M. Ela representa um grupo de proteínas produzidas pelo linfócito B, que coletivamente a gente chama de anticorpo. Ela é um tipo de anticorpo que as células do nosso sistema imunológico produzem para combater o agente infeccioso em questão. Esse anticorpo da classe IgM, ele é um pouco diferente dos demais. Ele tem a capacidade de se ligar em até 10 micro-organismos de uma única vez. É por isso que o nosso sistema imunológico escolhe esse tipo de molécula para ser produzida logo no início da infecção, que é para tentar conter a multiplicação do vírus antes que ele infecte várias células do nosso corpo. A função de todo o anticorpo é se ligar ao micro-organismo. Depois que o IgM se liga ao vírus, ele facilita a ativação de outros mecanismos do sistema imunológico. E esses, sim, vão destruir o vírus. Quando a estrutura do vírus é toda forrada no seu exterior por anticorpo, a gente chama de opcionização. Quando o vírus está opcionizado por anticorpos, ele facilita tanto a fagocitose, quanto a ativação do sistema complemento, que é esse grupo de proteínas que tem a função de perfurar a estrutura do vírus. Esses são os dois mecanismos básicos pelos quais o anticorpo ajuda no combate ao vírus. Veja, não é ele quem destrói o vírus, mas ele é um sinalizador para o nosso sistema imunológico de que ali tem um agente infeccioso e que todas as ferramentas devem trabalhar para bloquear e destruir aquele agente invasor. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo.